Líder do Campeonato Brasileiro 2023 com 55 pontos, 9 a mais que o vice-líder Red Bull Bragantino, o Botafogo precisa conquistar mais 20 para atingir o número mágico pelo título brasileiro. O levantamento é do site GE neste domingo. Desde o início do brasileiro com pontos corridos de 20 clubes, nenhum segundo colocado passou de 74 pontos. Para o Botafogo chegar a 75, precisa de um aproveitamento de 55,5% nas 12 rodadas finais. O desempenho do time na competição até agora é de 70%. Para outros times, a conta é mais complicada. O Red Bull Bragantino precisa de aproveitamento de 80,5%, 29 pontos em 36 possíveis, para chegar a 75 pontos. Enquanto Grêmio, Palmeiras e Flamengo teriam de fazer 86,1%, 31 pontos em 36 possíveis. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso.